Na play de hoje tava jogando aqui no mapa PNW junto com o Chitão E essa cidade que a gente tretou hoje aqui é Lapuche Meta de 150 likes nesse vídeo, tamo junto, chegando de enrolação e bora pro vídeo Passou um cara bem na minha frente aqui Eu não vi se ele tava bem de loot Você já tá aqui perto, Chitão? Tô peladinho, não tem nada Fedeu O cara tá na minha frente Aparentemente ele tá passando apuros pra zumbi ali, ó Matei Matando zumbi, coitado Tá desmaiado na real Tá armado? Vou ver agora Aparentemente tá bem de loot Passar aqui nessa militarzinha aqui, depois do navio Tá, uma doze pra ti eu tenho agora Ixi, já mataram zumbi aqui Eu tô aqui agora Perto do... Daqueles acampamentazinhos, sabe? Acampamento aqui perto de Lapuche? Dormitóriozinho? Já na entrada Ah, como assim não pegou o tiro no cara? O cara nem ouviu Que? É só um risco, cara Eu só comecei Morreu? Achei que era amigo dele Ele foi direto no loot, mano? O Chitão, o cara tomou dois tiros, velho Não pegou o tiro nele, ele ficou parado, cara Poxa Ah, velho, estranho Só aceitou a morte Ali, andando ali de boa, ali, ó Tá full, tá peladinho Olha aqui, cadê você? Tô vendo, tô vendo Nossa, aí, dá-lhe Ah, velho Consegui ele, consegui ele lá O cara tá andando tranquilo, velho Ele tá achando que tá onde? Olha outro cara correndo lá Cadê, peraí, dois? São dois, são dois Tá atacando ele É não, é amigo Deixa pra ver, deixa pra ver, Chitão Peraí, não atira não Vamos pegar esses caras Olha, já tão, já tão, já tão, já tão, já tão, já tão, já tão entrando ali em complô lá Acertou? Vem aqui comigo, o outro tá correndo Um tá morto Dá uma luteada desse aí que eu vou no outro Beleza Tinha munição Nossa, velho, o outro entrou no mato, Chitão, já era Uma Glock O outro sumiu Sumiu? Sumiu no mato correndo O cara, só que tem dois caras, tem dois caras e correu, velho Você viu? Cadê? Mano, o cara andando no modo de boa, como se nada tivesse acontecido, velho Não, ele tá achando que tá hoje, pô Não, a gente passou do lado dos caras, não viu os caras? Olha, o negócio é até estranho, achei que era um zumbi, velho, andando bem de boa Porra, diz-me que... Tá correndo até hoje Amigo fica pra poder ajudar, né? Cadê? O cara correu, velho, literalmente Onde tá a munição, tá com você? Tá aqui Pega aqui Deixa eu... Tirar aqui Cadê o cara? Eu tô no general parado, mano Tá nadando? Não acredito Atrás do general? É, aqui nas pedras Tô seguindo ele Nadando? Se eu sair da água, eu vou matar ele Ele vai sair no litoral ali ou nas pedras? Aqui já perto do navio quebrado Ó, ó Atirou? Caramba Ah, ele tá vindo de ocean, velho Sai da água Ouviu aqui o tiro? Ouviu, eu tô indo Ele tá aqui na água Ele não vai sair da água mais agora Filha da mãe, tava nadando de ocean pra cá, eu acho Get out of the water Now Ele tá na água ainda Get out I need food You have food? Ele tá bem de loot, Houston? Ó, zumbi, zumbi, zumbi Zumbi, zumbi Ah, não tô vendo Cadê ele? Tá na água Ele tá indo embora Eu coloquei o DCCW, tá vendo ele? Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele, nadando ali Tá vendo ali? Tô vendo, tô vendo Tem uma fogueira lá do outro lado, tá vendo? Lá em ocean? É Matei Matei Matei, vai dar pra pegar o loot Vai dar pra pegar o loot, dá Vai lá Tá meio ruim pra enxergar, mas... Não, afundou na água Tá bem? Afundou não Aí, tá aí Afundou não, tá aqui Ih, ele tá um mozinho Boa, boa, boa Nossa, ele tá muito looteado, o boné Tá, tá bem? Tá bem Puxa, puxa o loot, puxa o loot Tá muito escuro, velho Hum, uma feita boa Até atirou na hora certa No lugar exato você matou ele, mano Então, na hora que ele subiu, eu vi, mano Olha, eu matei ele Pega a mozinha, pega a mozinha Nossa, o cara tá muito bem Nossa, o cara tá muito bom Nossa senhora, mano O cara tá muito recheado, velho Eu só queria munição pra minha CR Sniper Não tem, né? Olha um cara com abóbora aqui, caiu na água Tá vendo isso aqui, Chitão? Aqui, aqui, ó Ei, mano, o que tá acontecendo? Olha aqui na água aqui, mano Tá vendo? Tá me vendo aqui? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha o cara com abóbora ali, nadando ali, ó Olha lá Tô vendo Olha lá, mano Ei, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer pra mim? Eu vou subir e, uh, ficar morto Eu vou dar tudo que eu tenho O que ele tá falando, Chitão? O que isso funcionou? Não entendi Senhor, você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Tá me ouvindo? Hum Cuidado, ele pode estar só distraindo pra... Pra saber, tipo... Ó Tchau, eu matei ele Ah, foi você Matou? Boa Melhor, melhor Mano, ele só viu uma abóbora vindo no meio do escuro, velho Ah, cara Segura aqui Então... Ó, zumbi Temos que sair daqui agora Agora sim Cadê você? Me segue aqui Calma aí, calma aí Tem que subir... Aqui, ó Vem cá, vem cá Frente Opa, 762 Me droppou bastante? Zumbi me droppou Você que atirou ou não foi tirou aqui na frente? Não, foi aí Foi alguém aí? Já recarregar... Cadê, cadê? Olha a cara da minha frente aqui, mano Tá armada? Eu sou fresh O, e, o, e, z, z, z Tancou Tancou? Aham Esse ele não tancou agora E agora? Agora morreu Morreu? Boa Ah, tô vendo o cara full loot lá na frente, o... O Chitão Tô vendo Tá full loot, viu? Matou Tomou Tomou, tomou Tomou, tomou Tomou, tomou Tomou, só que acho que ele não desmanhou Vou direto, você vai esquerdo Tem outro correndo lá atrás, tem outro correndo lá atrás, ó Tem outro cara full loot lá Opa, tô você, tô você Vai pela direita, mano Vou operar a direita aqui O primeiro tomou Levantou Ele tá acordado, viu? Ele acabou de levantar Foi? Cuidado, cuidado Vai pela direita Tá sangrando Entrou na casa Entrou na... Que casa que ele entrou? Casa marrom Casa marrom? Casa marrom de primeiro andar E o cara do mercadinho E o cara do mercadinho? Chitão? Oi, tá me ouvindo? O cara... O cara... O cara daqui que a gente tirou agora Aqui, aqui, cadê você? Tô aqui, tô aqui Muitos zumbis, véi? Muitos zumbis, véi? Ai, foi mal Ai, foi mal, véi Os cara tá lá na frente já Ele correu, Chitão Calma aí Ai, mano, foi mal Pensei que era o cara saindo da casa Você tá vivo ainda, calma aí Tô caro no amarelo Muitos zumbis, véi? Assim que eu levantei Eu não me dei conta Que eu não tinha pegado a mozinha, cara E ela tava na minha frente E essa mozinha Ia ser definitiva nessa play Aí, tá na casa, tá na casa Tá marcando a casa, véi Morri Foi o que eu imaginei, mano Tava marcando a casa ali Tava tomar água, véi Cadê a bica agora aqui? Ah, mano, o cara tomou dois tiros Você viu, mano Ele não morreu, véi Ele tá dentro da casa? Dentro da casa, marcando a escada Nas costas da escada Você subiu olhando pra escada Ele tá marcando as suas costas Nossa, meu amorzinho caiu lá no chão, véi Foi Nossa, ele vai ter que voltar lá Ah, tem um cara aqui comigo Olá Eu não tenho nada na minha, mano Olha o cara lá Eu tô sem mozinho, véi Caramba, mano Ah, não acredito que eu tô sem mozinho O cara tá na minha frente, então Não, mozinho não tá mais aqui Ele pegou A garagem Ele pegou Não tá mais aqui, não Ele saiu da casa Caraca, véi Onde tá esse cara agora? Morri? E aí E aí E aí